O futebol brasileiro tem dois vírus para combater, o corona e os cartolas da CBF. Perdoe-os, Fábio Koff. Os dirigentes dos clubes brasileiros não sabiam o que faziam. Ou sabiam e achavam lucrativo. Você lançou a semente. Clube dos 13 seria o caminho. Fez inimigos poderosos. A ira da CBF e da Globo respingou no Grêmio. Você que está entrando agora, assista esse vídeo até o final. Una-se a nós. Para o bem do futebol brasileiro, CBF tem que ser barrada. O futebol brasileiro, CBF tem que ser barrada. O futebol brasileiro, CBF tem que ser barrada. Jogos de portões fechados para evitar aglomerações. Puta que pariu! E os atletas? Jogador está imune? Será o vírus um torcedor? Bom, daí é perigoso, né? Porque vai contaminar os atletas do time A e não vai contaminar do seu. Cara, jogador de futebol tem família, juiz tem família, funcionário de estádio tem família. E um desses, se por acaso estiver contaminado, acabou a festa. Porque daí jogadores irão viajar pelo estado, irão viajar pelo país. Puta que pariu! Até quando nós vamos ter que conviver com esses infelizes? Brasil, esporte, futebol, criem uma liga de clubes! Deixe para esses velhos cartolas comandarem a seleção brasileira. Quem tem que organizar campeonatos regionais, municipais, estaduais, federais, o raio que os parta são as ligas! Esses infelizes nunca entraram num campo, nunca encararam treinamentos, não sabem nada a não ser roubar, chega! O vírus maior no Brasil hoje é o seu administrador. E no futebol, sem dúvida alguma, a CBF. Mas é novidade para alguém? Obrigado por prestigiar o Sofá de Pobre, sua presença é muito importante para nós. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Sofá de Pobre. Compartilhe as mensagens, faça com que cheguem o mais longe possível. Comente, queremos saber sua opinião, aprender com você. E não esqueça de clicar o sino das notificações para receber novos vídeos. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal, sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... A corrupção no Brasil, a falta de respeito de administradores no lidar com o que pertence à nação e à população, é marca registrada. E um dos grandes exemplos, sem dúvida alguma, é a CBF. Esses velhos, corruptos, infelizes, não respeitam nem a saúde pública. Mais uma vez irão passar vergonha. Basta ver. Comebol paralisou as atividades. O EFA seguiu o caminho. NBA. Várias ligas regionais de esportes de todas as categorias. Menos a CBF, que ainda por cima, preocupada só no cumprimento do calendário dela, expõe os clubes a grandes prejuízos por jogar de portões fechados e a cenas patéticas. Sabe o que aconteceu? Veja que nível nós chegamos. O sindicato dos atletas simplesmente deu o ultimato. Se vocês, velhos, infelizes, não têm amor à vida, não têm amor à sua família, não respeitam a família dos outros, Se vocês teimarem em continuar com essa insanidade, quem vai paralisar os campeonatos seremos nós. Então, segunda-feira agora, a CBF irá anunciar que paralisa suas atividades hipócritas. Ela tem que anunciar que, mesmo a contra gosto, foi paralisada. Que várzea!